Fala galera, beleza? Volta aqui na área e temos aqui um anúncio aqui rapidinho rapaziada O Lof está fazendo músicas e intros rapaziada Se você quer uma intro rapaziada, pesquisa, coloca aqui Comenta aqui Quero uma intro Aí ele vai te responder já, mano ele vai te responder, tá ligado? Aí ele vai te mandar um número de telefone E aí no pv que é o whatsapp Você vai lá no pv dele e aí vai falar como tu quer tua intro Como é o nome do teu canal, qual o nome de tudo Aí como se o teu canal é de games, se o teu canal é de tudo Seu canal é de que? Aí velho Vai, tá ligado? Vai Esse foi o anúncio pra vocês dar like em todos os vídeos lá rapaziada Falou Bora pro vídeo Fala galera, beleza? Volta aqui na área E hoje rapaziada A gente vai gravar um vídeo aqui de um canal maravilhoso Que é chamado Thiago Gamer TV Rapaziada O canal tá no primeiro link aqui na descrição Tá rapaziada Vamos começar o vídeo Cara, eu comecei nos 13h47 Porque aqui é só com peragem, tá ligado? Mas vamos começar Vamos pular essa parte que é muito chatinho, tá ligado? Chatinho Começou o tiroteio aí Começou o tiroteio, vamos lá Esse aqui eu acho que é embananado descascado Eu acho que é velho Eu acho que é velho Boa 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 Cara, ele tá no podre, isso não importa Vai lá, vai, vai Cara, não fica camperando Opa, já tá dois velho Eu não coloquei o vídeo completo, rapaziada Porque vocês tem que ir lá no canal dele assistir, tá ligado? Vai, 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 vai Vai, vai, vai Eu pensei que ele ia ganhar, mano Por que tu não coloca no vídeo que tu ganhou, mano? Nossa Tá doando Tá doando Tá doando Que nem horror Rapaziada Vamos para o próximo vídeo, rapaziada Para o próximo vídeo Que é chamado Mostrando minhas skins e dança E fala, galera, beleza? Como é que... Beleza Tô, 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 tô Sessão Eu tô muito bem Então vamos agora aqui Ver como é Minhas... Beleza Vamos ver Minhas skins Lembrando que comecei a jogar Apenas há dois meses atrás Calma aí Eu não entendi O que que tá acontecendo Mobbing no Xbox... Não, mano Não é Xbox, não O cara tem um iPhone, tá ligado? O cara tem um Galaxy S20, velho O cara tem um Galaxy S20 pra rodar o Fortnite Por isso que nós somos tantos aqui São Motorola, velho Olha aqui, ó Um Motorolazão Boas Temos o Dadipu O Ancestral Cavaleiro Eterna Muito legal, maneiro O Ciclo Temos o Ciclo Olha que da hora Que eu comprei na loja Comprar-se na loja Com o dinheiro real O cartão não é teu, caralho O cartão não é teu Tomei muito todinho hoje Tomei muito todinho Do Passa e Batalha, Maia Tem o Midas O Midas Eu amo o Midas Eu amo o Midas Tem... Calma aí Esse pacote de sombras Que eu comprei no meu aniversário Depois temos o Alcomano ali Parar-se no seu aniversário Nossa Eu no meu aniversário Peço Peço uma faca No CS, mano Maravilhoso Uma luva Uma Uma Dragon Lore Uma Anapia Dragon Lore Uma Gangneer Uma Príncipe Uma 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 Pandora Uma Uma Butterfly Fade Sei lá, velho O Aquaman Que é uma das minhas skins preferidas Depois temos ali Da série Marvel Essas três skins Que eu comprei Depois tem o Balan... O Agente Balanado Que é da temporada passada Na minha opinião Esse jogo Esse O Fortnite Não vem me criticar Rapaziada Prepare-se O jogo Eu acho muito de kid Tá ligado, velho? Tô com muito de criancinha Tá ligado, velho? Eu acho, tá ligado? Não vem me falar Que o jogo é maravilhoso Mano O jogo é maravilhoso Pra vocês Mas Pra mim É um jogo de kid Tá ligado? Tá ligado, mano? Entendeu? Capítulo passado Na verdade Passe passado, é Ah, sabe por exemplo Primeiro que veio No pacote de verão Que eu comprei ontem Pacote? Comprasse ontem Maravilhoso Temos Esse aí Veio no Pacote De verão Temos o Dionysus Temos a Jules Não tem nada Que tá acontecendo Rapaziada Eu te juro Que eu não tenho Entendo nada Que tá acontecendo Tu conhece O embananado O embananado Descascado E o E o Midas Tem que é uma das melhores Skins do passe É a minha opinião Temos o Meow O Meow Bem da hora ele Ah Eita Foi pego no flagra Era outro O cara Que você tava jogando Aqui É isso mesmo? É isso mesmo? Xbox Ah não Não é Não é Errado Não é Ah que merda Então Que merda As mesmas Skins estão aqui Como eu já tinha mostrado Agora vamos Para as picaretas Picareta Calma aí Calma aí Não pensa Coisa errada Temos essas aqui Vou jogar dois meses e meio Lembrando Dois meses e meio Beleza Essas aí são as Asa Deltas Esse aqui é o que Realmente usa São diversos É nóis galera Bom galera Então agora eu vou mostrar Minhas danças Eu tenho essa Que é a do Midas Essa que é a Fiona Essa da Renegade Que eu comprei Não faz nem um mês Essa que eu ganhei de graça Garça de cães Claro que é do meu Meu pai Tem essa da guitarra Que é a do Passo de Batalha Passo de Batalha Ele comprou um Passo de Batalha Tem essa Que é a do Passo também Claro Agora você tem uma recarga Seu prisão Pelo WhatsApp Minha cara com o Lida Claro A Claro Falou Nossa O vazou O número dele Da Claro Rapaziada Meu Deus Tem Todas essas danças E alguns gestos Também Tem esses gestos Aí Mano A minha única dança É a normal do jogo O mestre da mixologia Escolher traços Ativa Minha mãe é bem ativa A minha mãe Ela é Alec Joga o Fortnite No PC Rapaziada Lembrando galera Que eu estou Redublando Porque O meu microfone Ele é pra PC E eu tenho Xbox Então Rapaziada Eu falei pra ele No WhatsApp Que Que é só pra PC Tá ligado Falei no WhatsApp Que é só pra PC Falei mano O som não iria sair Então Coloca nos comentários Pra tu ver Por isso que eu estou Redublando E gravando Por cima do vídeo Do Xbox Hope Ó Minha dança Então é isso Que é assim Que tu entra no Xbox Xbox DVR E aqui tá Todas minhas capturas Entendeu Tamo junto galera É nóis Que eu Caraca Esse foi o vídeo Rapaziada Espero que estejam gostado Deixa um gostei Inscreve o canal dele O link do canal Do Lof Está aqui na descrição O primeiro link Da descrição Está no canal Eu acho que vou colocar O canal do cara No primeiro link Da descrição Que é do Thiago Aí vou colocar O Lof No segundo link Da descrição Beleza É nóis Falou Oop